Mas a segunda, você vai com uma amiga habitual, fazer live, um dia atrás do outro, ou fazer live de qualquer maneira. Agora é bem-lhe, porque a necessidade tem, e alarme, isso é bom, a gente tem que acostumar, não sai de trabalho, não sai de negócio, não sai de soma, nem em casa, mantém a necessidade de bem-lhe. Porque tudo que a orquestração não tem que vir bater desmentir, não que tem que bater pera, para não vir correr atrás do projizo. O que é que eu montei para fazer domingos, para vir contê-los com uma nocivil, equipa bonha, equipa boa e tudo bom figura dele, não tem que vir com uma droga na cara ou na casa. O domingo fala na gente de Tatiana e tem que mostrar farinha de Irã, tabaco de Irã. O que é que eu quero ensinar domingos, é caderno, caneta, lápis, domingo que tem o vício de culca-culca. O que é que eu dividi na outra, é só uma mancara, porque eu não aprendi muito, eu vou dar um dia para que a orquestração é que, na quarta-feira para largar a tecla na quinta-feira para ir com uma salta-caça, ou carro, ou seja, sexta-feira para apresentar com uma juiz de instrução. É assim que eu vou te falar. Logo, para impedir que ele vai ao congresso, não subiu. Não subiu limpo. Não chamamos a atenção. Seguranças de DSP. Dungo Catem. Libo dobra esforço. Seguranças em geral. Todo dia que próximo a domingo se não espera dormir Catem e a dias. para quem não conseguiu mais, que equipa de filhos bons, mais um gatofaria de seles que eu não desmenti. Se é plano, ainda vai para a Águas Baixas. Mas quem que fala dos domingos? Não está bom com os pecadores que tem jeito. A gente fala dos domingos que tem dinheiro. Que é essa lata que cai na dinheiro. Domingo se mostra para ela que tem dinheiro ou aquilo. Que é para falar de acumar. Na casa dos domingos empanharam a quantidade de tabaco de irã. Não está bom pensando em uma mancara na beca. O procurador está mandando 25 quilos. O outro está mandando 50 quilos. O outro está mandando 86 cápsulas. Mas se você prende outro, o Ministério Público, tipo Justiça de Camões, só de um olho, de um burro, com um domingo, não se vê limpo, pois, que duplo cabine preto, que não é nela. Não é que tem combustível que acaba. Não é que não choque na mangueira, na decon. Não é que põe na mangueira na depósito e botar em daqui. Porque se só tem que põe na bomba, ele acaba. Não é trabalho que não conseguiu fazer. Porque os bons filhos de gente estão com o dia aberto. Esse alerta. Não chama atenção para a angústia. Todos os jovens de zonas de Luanda, área de grande Luanda, Santa Luzia, todas as zonas perto, que estão sofrendo. Eu tenho paciência, papai, meus irmãos, meus irmãos, meus amigos, eles vão pagar na mão. Porque tudo cuidado um pouco. se ninguém tem ninguém com ninguém na dina. O que é que o homem de gente passa, tem sombra e desconfiar dela. Não dá para que ela não pedi. Tudo gente que tem que sofrer. debate o beijo no acordo domingo, se não espera. Pelo menos, todo o congresso passa. ou não deixa ainda. Botei uma paciência, não pedi. Domingos, os caras não falavam nunca nada. Mas é um pedido que nós fazemos. Essa é a minha visão que não tem. porque eles estão vendendo barato. Eles vão dar uma coisa assim. Eles vão ficar andando na cor de homem. É bem caro, caro, caro e caramba. Eles vão falar, não é uma coisa na cor de domingo. Logo, para apresentar juiz, pegam para o congresso. Começa que isso é plano. Eu vou colocar o barro, o susso, a cabeça, o corso, o nudo, o preto, o corso. O congresso gosta. O cabelo é coreano. Eu vou colocar o congresso. e não se torna uma mangro de terra e não se torna uma mangro de terra. E não se torna uma mangro de terra. E não se torna uma mangro de terra. Como é que está falado? E não se torna uma mangro de terra. Eu vou colocar isso. No congresso, esses caras, os caras têm delegados que vão votar que se livre, consciência e vontade. Não tem onde o riba de vocês. Então, nós vamos contar. Quem vai ajudar a gente novo? Eu vou pensar em parar de trabalhar aqui. Eu vou pensar em parar de trabalhar aqui. Eu vou chamar o nome de Deus. Ele conta tudo. Eu disse que no congresso, não tem conta quem está filmando. E que é a gente do costume. Ele não chama nada ainda. Bananas cozidas. Estão em tudo. Ele conta só tudo o filho de Guiné. Sobretudo a gente perto desse pé. Esse é o pedido que nós fazemos. Tudo o corpo de segurança desse pé. Seam amigos pessoais. Seam amigos da cara que eles não conseguem. Bota o meu cuidado na praça de São. Ele não tem que fazer tudo por tudo para incriminar você. Para pôr você essa lata na cara. Para pôr na casa. Para poder falar aí. E amigo próximo de Domingos. Qual que tem? É comandambim Leor. Boa garganta e cabalê. Na esforça. Garganta e cabalê. Não está ficando em casa para o dia domingo. Não está ficando em casa. Porque tem tipo de informação que você tem. Você fala. Não está ficando bem. Não está ficando bem. Agora que rebenta. Ele fala. O domingo não está ficando bem. O povo vai cansar um tenente. Agora não tem que vir um papel ali. E agora que sim. Ele mata outro lá. Porque ele fala. Como é que é isso? Ele fala. Como não tem equipa boa. Equipa boa. Não. Não continua a desmantelar. A rede de gadofos. Não é desmantelar. Mas não é que é bem assim. Não está ficando. Não está ficando dormindo. Bom filho. Ele não decide. Ele fala. Ou vai ou racha. É assim que você está falando. Não está ficando lá. Essa é uma mensagem curta que você tem. Quem que faz isso? É favor. Não é para tudo. Nós não equipa. Não é imprensa escrita. Você pode compartilhar. Não agradecer. A mensagem passa. Para toda a gente. De como é. Para a cama. Para ter medo. De enfrentar DSP no Congresso. E me se largar lá. É tabaco de grande inundade. Não se comer próprio. E me se largar lá. Para mim falar como é. De DSP. Como até quarta-feira. Já que é operação na facírua. Quinta-feira. Cai na corda de DSP. Eu falo. Já como é. Como é. Como é. Que prisão preventiva. Sexta-feira. Eu apresento. As juízes de extroção. Depois para ilas comas. Me diras o Якuação. É que. É crise de novo. Então vai. Não podemos entender. Não é melhor. Na linguagem. Do다고. Eu falava. Área jurídica. Leicípio está a ração. Nada mata derr. É que você está rar. Managoska. Não tem nada. Um leito. É menino assassina. Todo bom filho de Guiné. Segurança de DSP em geral Segurança de DSP Alerta máxima Calde DSP Tudo que não entra lá Nem que paula não prop Para amistar É que até nem nada Nem DSP é próprio para amistar É Tudo para amistar Tudo cuidado um pouco Tudo cuidado um pouco Não tem onde aberto Vigilância é 24 horas sobre 24 horas Não tem que dormir só de tabi Dormir com o olho aberto e o olho fechado O capo de dormir com tudo do sujo Vou fechado Não tem que abrir o olho Porque está quase É cobrado, é medo Eu estou aqui com a gente que está falando Vou pegar o papel, vou ir medo para o congresso Gosto de acusar de enfrentar os cinemas As arquiteturas na façada Vou pensar no canal se viva Estou aqui reventando Hora que eu vou entrar em 25 kg Como eu digo em outro Se eu vou mancar na beco Boa justiça Vou te falar no nome de gente Que jornal que sai Que acusação forte Para que procurador Com o que outro Que vai com o ministro da agricultura Que vai tomar adubi e não comer Como eu penso que ele está com medo Adubi Para plantar lanta ou na barriga Ajuda assim como que ele está com medo Ele está com medo Tem paciência Só que eu passo rápido Para me avisar De ser tentativa que eu vou fazer E simples De introduzir Essa calata que cai na Guiné Na cor de domingo Se mostraram na viatura Para poder fazer uma acusação Aquela que é tentativa Que é tentar orquestrar É como eu mando bem Para me chamar a atenção Porque na mal ou bem Não falas também longe Que é graça a Deus Que bons filhos de Guiné Que estão a partilhar Que estão a passar a informação Estão a mandar colegas E ligam colegas na privada E falam bem O que eu quero falar no papel Não tem como não falar a você Como assim a você A amiga ninguém Porque ali não chama a você Ali vou encudir Vou encudir Vou muito obrigado A maioria coitada E não trabalha Não se vinha irmã Para quem é que é que é Que é a boca E não trabalha Então para quem não falar a você Eu vou muito obrigado A amiga não tem nada De falar a você Fica obrigado Porque a luta é de nós Tudo A amiga não está fazendo ninguém Favor Esse é um dever Que não tem a sua figura De ninguém E se uma manacá Eu vou estar vindo para mim Vou estar tendo a coragem De partilhar Então a amiga não tem a coragem De bater papel para você Esse é um favor E que nada A minha parte É que não fazia Suma figura E a mesma coisa Estão aqui Vou fazer boa parte Vou escrever mensagem Vou fazer boa post E mesmo Cadaquilo tem Que gosta de fazer E está fácil Suma figura É como a amiga Sempre Não está falando Sim Você não sei com ninguém Vou ter uma boa noite Para você Tudo Passa ali Só rápido Para nós estar ciente Nós estar preparado Nós estar vigilante Nós estamos vendo Português um bocadinho Um crioulo portuguesado Vigilante Não precisa Ser plano Mais um dia E vai para a água Baixa Ali próprio Olha em irmãozinho Fuloso Pensei Na minha pele Não abre o olho Na cabeça Tentativa Que ela faz É desmantelado Já Não sei Que ela Orquestra Mas Mas já Está fora Carta fora De barato Vou pensar Na quarta-feira Vou largar Quinta-feira Vou aprender Vou ler Vou apresentar Sexta-feira Logo Vou poder participar No congresso Com uma medida De equação Essa é que é medida De equação É medida De pisapato Eu penso Em medida De equação Esse é de aquário A voz Boa Naca Castanha Na boca Tabeça Não está falando A voz Boa Qualquer Que que orquestra Sou mentira Eu tenho que Se bem Dudiar A voz Nem que La boca Tenha tempo A voz Não tem problema Só indo Que o dinheiro Está Catorzinhas Totona Zero Nada Minha gente Até amanhã Não tem voz Tudo na corção Os caras podem mandar Mantenha Garganta Cansa Garganta Mas muito obrigado Tenha paciência Vou te dar No outro Tudo Não tem voz Na corção Não mantém firme Esta é o fim Não será o fim Esta é o fim Não se preocupe Não tem voz Na corção Feliz noite Para vocês Tudo Não ama A voz A minha própria Minha garante Lúcia Se eu furtava A cor Para hoje Fazia ano Minha Bonzinho Estava fazia ano Mas hoje Que dia Dedicatória Hoje Que dia Hoje Dia De vir Para ter Um assunto De extremo Importante De terra Não tem voz Na corção Tudo Não está Junto Tchau